Eu vou comentar aqui a sétima rodada de hoje, empatei de pretas com o GM canadense Mark Blufstein, 2,590, mais uma Grunfeld, pra variar, né, todo mundo só tem jogado D4 comigo aqui nesse torneio até agora, e ele jogou a ideia com Dama B3, né, que é variante russa, coincidentemente, jogada aqui, né, eu joguei, mantive a linha que eu sempre joguei, que é A6B5 mesmo, e a expulsão foi jogada aqui umas duas, três vezes, acho que três, quatro vezes já nesse torneio, tudo teórico aqui, torre D1, B4, né, esse cavalo A4, Dama A5, eu tenho os temas de cavalo por E4, aí ele jogou o cavalo D5, e aí quando eu troco, troco, né, se ele come C5, o cavalo D7 recupera a peça, e aí esse bispo é muito importante, que eu vou ter um controle ali na aula da Dama forte, né, claro que ele não vai dar esse bispo, Rock A5 pra controlar a Dama, e aí quando ele entra aqui, essa manobrinha é temática, cavalo D6, e agora eu posso ir pra F5 com o cavalo, e um dia eu vou ter uma ideia de jogar E6 pra enfraquecer o bispo do C6, né, poção equilibrada, acho que o branco tá um pouco melhor até, mas é muito difícil de aproveitar essa vantagem, o bispo F4 aqui era um lance interessante, que a gente discutiu, pra pegar a diagonal e evitar o Dama C7 da partida, ele jogou esse, agora se eu como Dama E3, é chato pra bater em E7, eu joguei esse, porque agora eu posso comer em E7 um dia, preparar um E6, não vai ter uma Dama batendo na torre de D1, e quando ele jogou esse achou que tava melhor, ele levou esse, né, e agora minha ameaça séria é comer em E3, e ele vai ter que comer de peão, né, a estrutura dele ficou horrível, e aí sim eu vou tá melhor, né, claro, o bispo de cor oposta, eu vou até poder ter ataque em cima desse rei dele, se ele tirar o bispo de mau jeito, tipo o bispo G5, o cavalo D4 ganha, né, por causa do mate H2, ele jogou esse, que é normal, eu tinha cavalo H4 aqui, que era meio confuso, ele pode jogar bispo por esse, sabe, sacrificar em H2, não sei, eu acabei jogando o mais sólido, cavalo D4, né, ele tem como é de bispo, como, minha ceia é F2, torre F1, minha só H3, e agora eu voltei a oferecer empate, né, poção bem tranquila aqui pros dois, ele não tem mais vantagem, né, claro, depois que ele trocou esse bispo, ele pode tentar jogar a torre de C1, pra jogar H3, meu cavalo tem que ir pra H6, mas aí eu jogo E6, e bato no bispo de C6, né, uma linha possível ver a torre C1, E6, H3, E por D5, ataca C6, ele joga bispo por D5, é cavalo H6, né, o cavalo fica mau H6, mas aí tá totalmente simétrica a estrutura, e no próximo lance o cavalo F5 chega em jogo, né, claro que ele poderia jogar G4 aí, mas vai dar errado por milhões de motivos, né, abrir esse rei dele, então foi um empate bem tranquilo aqui, pela sétima rodada, né, agora eu tô com 3, né, perdi duas, ganhei uma, e empatei 4, né, faltam as duas rodadas agora, né, o Fiat também empatou hoje rápido, ele vai comentar a partida daqui a pouco, e o Felipe tá jogando ainda, vai empatar também, tá jogando com o chinês, ao Jun, final que ele tá um pouquinho pior, mas não vai ter nenhum problema pra empatar, certeza. Bom, é isso, valeu.